Arminio é uma pessoa muito querida, um cidadão exemplar, uma inspiração para muita gente no Brasil, inclusive para mim, estou muito contente dele estar aqui nesse espaço conosco. Ontem tive com o Felipe, a gente teve o lançamento da primeira aula da nova turma do RenovaBR, 150 novos alunos. Arminio é uma pessoa que tive o apoio desde o início do projeto, então é fenomenal poder caminhar com ele nessa jornada. Arminio, claramente o soft power do Brasil no exterior, eu estou aqui, estive em Nova Iorque semana passada, essa semana estou na Califórnia, o soft power do Brasil sumiu, pouca gente fala do nosso país, a gente perdeu muito no nosso ativo reputacional e realmente é uma pena e algo que a gente tem que cuidar, porque o Brasil depende de financiamento externo, depende de investimento do exterior e atuando dessa forma, acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas a minha pergunta é muito relacionada a um tema que você tem estudado bastante no Brasil, que é mobilidade social e desigualdade. E a pergunta é como é que a gente consegue atuar para transformar a dinâmica de mobilidade social no nosso país? Tá, essa é, para mim, é a pergunta, mas eu queria só fazer um rápido comentário sobre a sua introdução. Com frequência, até nós estamos aqui falando de Nova Iorque, nós escutamos, eu ouço a pergunta, ah, mas o investidor estrangeiro, estrangeiro. A verdade é que o investidor estrangeiro fica de olho em nós. Então, assim, eu tenho uma preocupação maior ainda conosco. A capacidade do Brasil investir está muito prejudicada, as taxas de investimento do Brasil já ao longo de décadas são muito inferiores ao que é necessário para o país crescer. E no topo da lista, se você quiser, do que seria, vamos dizer, o investimento interno, nós temos educação, com certeza, não é por estar aqui na sua presença, obrigado pelo convite aí a todos, mas a educação é, de fato, a saída definitiva. Além disso, é preciso ter um repensar de prioridades do Estado brasileiro. Nós estamos falando das pessoas terem uma chance na vida, é disso que nós estamos falando. Educação, com certeza, mas o básico, saúde pública de qualidade, transportes, etc., é indispensável também. E nós não temos sido capazes de entregar isso à nossa população. Então, é um longo caminho, mas a receita é conhecida. A dificuldade está na prioridade. Eu até acho, se você pensar de novo, sem querer me alongar demais, mas o trabalho feito no Renova, de ajudar a formar jovens para a política, a meu ver, vai exatamente nessa direção, de dar chance às pessoas, e isso precisa de um governo que tenha as prioridades no lugar certo e que tenha competência, etc.